A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Dalton Cardillo Macedo, gerente-geral de participação e interlocução social desta Casa, encaminhando relatório de consulta pública referente ao projeto de lei nº 1246, de 2023. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei nº 2.781 e 2.872, de 2024, designado como relator o deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei nº 2.778, 2.873, 2.888 e 2.914, todos de 2024, designado como relator o deputado Bruno Engler. Projeto de lei nº 795, de 2023, 2.803, 2.815, 2.829, 2.836, 2.838, 2.854, 2.856, 2.863, 2.874, 2.877, 2.880, 2.898, 2.902, 2.910, 2.912, 2.913, 2.928, 2.896, 2.899 e 2.926, todos de 2024, designado como relator o deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 2.822, 2.825, 2.827, 2.832, 2.780 e 2.884, todos de 2024, designado como relator o deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei nº 2.862, 2.891, 2.892, 2.897, 2.904, 2.858, 2.859, 2.866, 2.889, 2.895 e 2.908, todos de 2024, designado como relator o deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei nº 2.824, 2.837, 2.849, 2.851, 2.852, 2.853, 2.876, 2.901, 2.920, 2.818, 2.820, 2.847, 2.848, 2.879, 2.916, 2.919, 2.923, 2.927 e 2.933, todos de 2024, designado como relator o deputado Tiago Cota. Projeto de lei 2.691, 2.763, 2.790, 2.799, 2.816, 2.817, 2.823, 2.839, 2.860, 2.875, 2.886, 2.887, 2.911, 2.915, 2.925, 2.806, 2.811, 2.819, 2.835, 2.841, 2.842, 2.844, 2.883, 2.935, todos de 2024, designado como relator o deputado Zela Viola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que chega à mesa requerimentos assinados, todos os requerimentos assinados pelo deputado doutor Jean Freire. Primeiro requerimento, para que seja apreciado, em primeiro lugar, na ordem do dia, o projeto de lei 2.781, de 2024. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O requerimento também assinado pelo deputado doutor Jean Freire, que seja apreciado em segundo e seguintes, na ordem do dia, os projetos de lei 2.456, de 2023, 1.367, de 2023, PEC 04, de 2023, 3.795, de 2022, 10.021, de 2023, 1.761, de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O requerimento também é apresentado pelo deputado doutor Jean Freire, para que seja apreciado, em últimos lugares da pauta, os projetos de resolução. A presidência suspende por um minuto. Em último lugar, os projetos de lei 2.510, de 2021, 2.405 e 2.607, todos de 2024. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2.781, de 2024. Primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a prestar contra a garantia à União em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, de autoria do governador de Estado, de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. Por intermédio da mensagem número 147, 2024, o governador do Estado enviou a esta Assembleia o projeto de lei em epígrafe que autoriza o Poder Executivo a prestar contra a garantia à União em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. A proposição em análise pretende autorizar o Poder Executivo a prestar contra a garantia à União em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo em moeda estrangeira a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, até o valor equivalente de 100 milhões de dólares americanos destinados ao programa Minas para Resultados, Descarbonização e Resiliência Climática da Carteira de Crédito do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Os recursos obtidos nas operações de crédito serão aplicados exclusivamente na execução do citado programa e nos termos do artigo 2º do projeto. O Poder Executivo poderá oferecer à União a título de conta-garantia as operações de crédito em observância ao parágrafo 4º do artigo 167 da Constituição da República, suas cotas da repartição constitucional das receitas tributárias previstas no artigo 157 e na linha A do inciso 1 e do inciso 2 do artigo 159, ambos da Constituição da República e suas receitas tributárias próprias previstas no artigo 155, também da Constituição. Em sua justificação, o autor da proposição explica que o programa de financiamento visa mitigar os efeitos das mudanças climáticas que ocorrem de forma desigual no planeta e em especial em espaços geográficos de maior vulnerabilidade socioeconômica e ambiental concentrados em países em desenvolvimento como o Brasil. Informa ainda que o programa a ser executado pelo BDMG a partir dos recursos da operação financeira com o BID será voltado a projetos verdes que excluam ou reduzam a emissão de gases de efeito estufa ou que promovam a resiliência climática em diferentes regiões do Estado. Explica também que a aprovação do projeto é etapa essencial para o prosseguimento das tratativas com a União, que também verificará toda a regularidade da operação que se pretende realizar e será a sua garantidora. Em relação aos aspectos sobre os quais esta comissão deve se manifestar, verificamos que a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual consoante o previsto no inciso 1 do artigo 24 da Constituição da República, que estabelece a competência concorrente para legislar sobre direito financeiro. Nos termos do disposto do inciso 4 do artigo 61 da Carta Mineira, compete a Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, dispor sobre dívida pública, abertura e operação de crédito. A proposição também observa a exigência contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e na Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, de que a matéria seja tratada por lei específica autorizativa. Cumpo destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para a efetivação do empréstimo e prestação de garantia ou contra-garantia. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo ainda hão de ser tomadas para que a pretensão do Poder Executivo se concretize em definitivo. O artigo 40 traz ainda as normas gerais para garantia e contra-garantia. Esse parágrafo primeiro determina que a garantia está condicionada ao oferecimento contra-garantia em valor igual ou superior ao da garantia ser concedida e a de implência da entidade que é pleitear quanto às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por eixo controlada, sendo que a contra-garantia exigida pela União dos Estados pode consistir na vinculação das receitas tributárias diretamente arrecadadas e das provenientes de transferências constitucionais, como se verifica no projeto. A efetivação da operação de crédito depende ainda do cumprimento do que dispõe no artigo 166, inciso 3 da Carta da República, que veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital ressalvadas autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa aprovadas pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta, requisito também previsto no artigo 32 da Lei de Respondência Fiscal. Por fim, cumpre lembrar o disposto no artigo 8º, inciso 12, da Lei Complementar Federal, número 159, de 19 de maio de 2017, que trata do regime de recuperação fiscal dos Estados do Distrito Federal. O referido dispositivo veda, durante a vigência do regime, a contratação de operações de crédito e o recebimento ou concessão de garantias ressalvadas aquelas autorizadas no âmbito do regime de recuperação fiscal na forma estabelecida pelo artigo 11. Dessa forma, a operação deverá ser avaliada na esfera administrativa pelos órgãos competentes para o acompanhamento do plano de recuperação fiscal do Estado. Diante dos aspectos aqui apresentados, não encontramos óbvios capazes de impedir o prosseguimento da tramitação do projeto de lei em tela. Isso porque ele observa os contornos da competência legislativa estadual e da iniciativa do chefe do Poder Executivo. A proposição é uma autorização para concessão da contra-garantia, a qual somente será concretizada após posterior verificação pelo Ministério da Fazenda acerca do preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme prevê o seu artigo 40, combinado com o artigo 32. Em face do expulso, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.781 de 2024. É esse o parecer estar em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista. É regimental o pedido de vista concedido ao deputado doutor Jean Freire. Pode seguir aqui agora? Projeto de lei 2.456 de 2024, primeiro turno, altera a lei 15.660 de 6 de setembro de 2005, que institui a política estadual de prevenção e combate a desastres decorrente de chuvas intensas e da outras providências, para instituir a política estadual de prevenção e enfrentamento às vulnerabilidades decorrentes de eventos climáticos externos. De autoria da deputada Bela Gonçalves, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui eu indago que está em condição de demissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Bela Gonçalves, o projeto de lei nº 2.456 de 2024, altera a lei 15.660 de 6 de setembro de 2005, que institui a política estadual de prevenção e combate a desastres decorrentes de chuvas intensas e da outras providências, para instituir a política estadual de prevenção e enfrentamento às vulnerabilidades decorrentes de eventos climáticos extremos. Em razão da semelhança do projeto, a presidência determinou que fosse anexado à proposição o projeto de lei nº 2.457 de 2024, que institui a política de prevenção e combate a desastres decorrentes de chuvas intensas em territórios minerados no Estado. Fundamentação. O projeto de lei nº 2.456 de 2024, pretende alterar a lei nº 15.660 de 2005, que institui a política estadual de prevenção e combate a desastres decorrentes de chuvas intensas e da outras providências, para modificar sua emenda e estabelecer novos aspectos, que é a nova Polícia Estadual de Prevenção e Enfrentamento às Vulnerabilidades decorrentes de eventos climáticos extremos que ele pretende estabelecer, deve contemplar. A Constituição Federal estabeleceu o regime de competência legislativa concorrente entre a União e os Estados para legislar sobre conservação de natureza, defesa do solo e dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, por força do disposto no seu artigo 24, inciso 6º. Em obediência ao princípio constitucional da simetria aplicável à competência legislativa otorgada aos entes federativos, a Constituição do Estado de Minas Gerais também prevê a competência concorrente do Estado para legislar sobre a proteção ao meio ambiente. É o que dispõe o artigo 15 da Constituição Estadual. A proposição em apreço busca nesse dispositivo constitucional o fundamento de validade quanto à matéria, na medida em que pretende alterar a legislação vigente que dispõe sobre o dever do Estado de implementar política de prevenção de efeitos adversos decorrentes de eventos climáticos extremos. Entendemos não haver impedimentos formais ou materiais de ordem constitucional que inviabilizem a tramitação da proposta nessa Casa Legislativa. A disciplina da matéria não é expressamente otorgada a outro ente federado pela Constituição Federal, nem o tema se insere na competência reservada ao governador do Estado. Logo, o projeto é formal e materialmente viável sobre o prisma da constitucionalidade. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do Procedo de Lei nº 2.456, nº 24, na forma do substitutivo nº 1. É o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Para encaminhar... Para encaminhar, não. Para declarar o voto. Para declarar o voto, deputada Bela Gonçalves. Obrigada. Presidente, eu gostaria de agradecer pela agilidade na apreciação desse projeto de lei pela Comissão de Legislação e Justiça. De fato, nós estamos diante de eventos climáticos extremos que são de natureza diversa, não apenas as chuvas extremas que já eram previstas na legislação do Estado. Nós vivemos eventos de ondas de calor, queimadas, eventos geológicos, meteorológicos, que têm a ver com as mudanças climáticas. E é fundamental que a gente consiga preparar o Estado de Minas Gerais para atender as pessoas de forma intersetorial. Hoje, nós temos refugiados do clima no Brasil e em Minas Gerais. E essas pessoas não merecem um tratamento despreparado por parte do Estado. Não é possível mais a gente ver as pessoas diante de eventos climáticos extremos ficarem alojadas em quadras de futebol, em escolas de forma precária, dependendo, muitas vezes, apenas de doações voluntárias das pessoas que, de bom coração, querem ajudar. É preciso que o Estado observe os diferentes direitos dessa população. A saúde, a educação, há uma condição de provisão de alojamento adequada e de moradia adequada. E, para isso, a gente construiu esse projeto de lei. Agradeço a todos os colegas pelo voto e peço atenção para que a gente contribua para que esse projeto tramite de forma rápida aqui pela Assembleia. É fundamental que essa Casa Legislativa dê uma resposta rápida àquelas pessoas que estão sofrendo, sofrendo porque perderam suas casas, sofrendo porque viram danos materiais e psicológicos acontecerem nas suas vidas em função desses eventos climáticos que têm a ver com todo o desmonte e o ataque ao meio ambiente. Então, é isso. Agradeço os votos e sigo aqui acompanhando as votações. Projeto de Lei nº 1367, de 2023, primeiro turno, cria o Monumento Natural da Serra dos Pires e da Outras Providências. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui, o indago está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. A proposição em análise de autoria da deputada Beatriz Serqueira cria o Monumento Natural da Serra do Pires e da Outras Providências. Observamos, inicialmente, que o objeto do projeto de lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa indicados no artigo 66 da Constituição do Estado, de modo que não vislumbramos, óbvios, a deflagração do processo legislativo pela iniciativa parlamentar. No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos 6º, 7º e 8º do artigo 24 da Constituição da República, direito ambiental é matéria de competência concorrente. Isso significa, conforme o parágrafo 1º ao 4º, do mesmo artigo, que a União compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos Estados, membros da Federação, suplementar essas normas, estabelecendo disposição específica em função das respectivas peculiaridades, e editar suas próprias normas gerais em aspectos ou temas não regulados por lei federal. Cumpre ressaltar, novamente, que a proposição veio acompanhada de uma série de documentos e informações, conforme relatado. Destaca-se, entre esses, o memorial descritivo da área proposta para o monumento natural. Entendemos, contudo, que será necessário, no curso do processo legislativo, concluir o estudo técnico demandado pelo parágrafo 2º do artigo 22 da Lei do SNUC, bem como pelo parágrafo 2º do artigo 44 da Lei nº 20.922, de 2013, que dispõe sobre a política florestal e da outras... política florestal de proteção e biodiversidade do Estado. Será necessário ainda promover consulta pública sobre a proposição observada ou disposta no parágrafo 3º do artigo 44 dessa última lei. Dessa forma, não vislumbramos a tramitação do projeto de lei em exame. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1367, de 2013, na forma do substitutivo nº 1. É isso o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Eu peço vista desse parecer para analisar um ponto só específico. Proposta de emenda à Constituição nº 4, de 2023, primeiro turno, acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 67 da Constituição do Estado. De autoria, deputado Grego da Fundação, deputado André de Jesus, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Arnaldo Silva, deputado Beatriz Serqueira, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Bosco, deputado Bruno Engler, deputado Carlos Henrique, deputado Celinho Sintrossel, deputado Coronel Henrique, deputado Cristiano Silveira, deputado Dorgal Andrada, deputado doutor Jean Freire, deputado doutor Wilson Batista, deputado doutor Maurício, deputado Eduardo Azevedo, deputado Enes Cândido, deputado Gustavo Aladares, deputado Leleque Pimentel, deputado Lucas Lasmar, deputado Marenrique Caixa, deputado Marli Ribeiro, deputado Marquinho Lemos, deputado Neilando Pimenta, deputado Rodrigo Lopes, deputado Tito Torres, deputado Zé La Viola, deputado Adriano Alvarenga, de relatoria, deputado doutor Jean Freire, aqui o indagos está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado grego da Fundação a proposta de emenda à Constituição número 4, de 2023, acrescenta no parágrafo 3º do artigo 67 da Constituição do Estado. A proposição exame pretende acrescentar o parágrafo 3º ao artigo 67 da Constituição Estadual, permitindo que os projetos de iniciativa popular sejam subscritos por meio de assinaturas digitais atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, Brasil ou outra ferramenta que venha a substituí-la e as normas do regimento interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aferimos que a proposta não tem por objeto abolir ou suprimir as cláusulas pétreas referidas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Entendemos que a matéria se insere na competência legislativa estadual para dispor sobre o processo legislativo sem ferimento do disposto no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição da República que dispõe sobre a iniciativa popular em âmbito federal. Percebemos, efetivamente, que ao incorporar a assinatura digital aos projetos de lei de iniciativa popular, a proposta de emenda à Constituição amplia os canais de participação popular do poder em consonância com o pluralismo político, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 5º da Constituição da República, além de potencializar o princípio da soberania popular, artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição da República e o regime democrático, artigo 1º, capítulo da Constituição da República. Conclusão, em face do exposto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda à Constituição, número 4. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.795 de 2022, turno único, institui o dia estadual de conscientização sobre o climatério e a menopausa. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, relatoria do deputado doutor Jean Freire, aqui em Daco, está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei em EPIGS tem por objetivo instituir o dia estadual de conscientização sobre o climatério e a menopausa. O projeto de lei número 3.795 de 2022 tem como finalidade instituir o dia estadual de conscientização sobre o climatério e a menopausa, a ser lembrado anualmente em 18 de outubro. A proposição estabelece ainda que deverão ser realizadas campanhas educativas e de divulgação sobre a importância da assistência e do amparo à saúde física e mental das mulheres durante o período do climatério. A lei número 22.858 de 8 de janeiro de 2018 que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual. A norma estabelece que fixa critério estabelece que a instituição de data no âmbito do Estado obedecerá ao requisito da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será objeto por meio da realização de consultas e audiências públicas, devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. No caso em apreço, a Comissão de Defesa de Direitos da Mulher, em sua 13ª reunião ordinária, realizada em 16 de setembro de 2024, promoveu audiência pública para debater os impactos causados pela menopausa e pelo climatério na vida das mulheres. Durante o encontro, foi defendida a instituição no dia 18 de outubro como dia estadual de conscientização sobre o climatério e a menopausa. Verifica-se, assim, o preenchimento do requisito previsto na já citada lei nº 22.858, de 2018. Em relação, porém, ao dispositivo que estabelece a realização de campanhas educativas e divulgação sobre a importância da assistência e do amparo à saúde física e mental das mulheres durante o período do climatério, observamos que o projeto adentra domínio institucional próprio do Poder Executivo, extrapolando a esfera legislativa. Com vistas a retificar essa inadequação e ajustar a proposição à técnica legislativa, apresentamos ao final deste parecer o subjustício nº 1. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa e, havendo justificativa razoável para a escolha da data, não se vislumbra quaisquer vícios à instituição do Estado do dia estadual de conscientização sobre o climatério e a menopausa. Ressalta-se que competirá à comissão de mérito a análise pormenorizada acerca da matéria em exame. Diante do exposto concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.795 na forma do substitutivo nº 1. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. projeto de lei nº 1.021-2023, primeiro turno, dispõe sobre a criação da carteira de identificação da pessoa ostomizada, CIPO, de autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado doutor Jean Freire, aqui o indagso está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei nº 1.021-2023, dispõe sobre a criação da carteira de identificação da pessoa ostomizada, CIPO. A proposição em análise pretende criar a carteira de identificação da pessoa ostomizada, no âmbito do Estado, documento de identificação de pessoas que tenham se submetido à cirurgia de ostomia. De acordo com a proposta, a emissão desse documento visa garantir o cumprimento dos direitos da pessoa ostomizada e promover a agilidade no atendimento nos órgãos públicos. Em seguida, ela pretende também estabelecer a gratuidade da emissão desse documento e os dados pessoais que ele deverá conter. A pessoa que se submete à ostomia é considerada pessoa com deficiência nos termos do disposto no artigo 4 do Decreto Federal nº 3.298-1999, que regulamenta a lei nº 7.858-1989, que dispõe sobre a Polícia Nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência consolida às normas de proteção e das outras providências. Firmada essa premissa, entendemos que cabe ao Estado legislar sobre a matéria por força da competência concorrente otorgada pelo artigo 24, inciso décimo 4 da Constituição Federal, legislar concorrente sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência. Igualmente, a competência legislativa do Estado alinha-se com o dispositivo do artigo 2º da referida lei nº 7.853-1989. Porém, entendemos ser necessária a alteração do projeto original para suprimir o seu artigo 2º por reputá-lo desnecessário e o inciso 5º do artigo 4º, porque o uso do símbolo nacional da pessoa ostomizada é expressamente vedado fora das hipóteses previstas na Lei Federal nº 13.031-2014. Além disso, entendemos ser mais adequado que a proposição venha a orientar a atuação administrativa do órgão responsável pela emissão da carteira de identidade no tocante ao cumprimento do dispositivo no artigo 2º da Lei Federal 9.049-1995, que estabelece o artigo 2º poderão também ser incluídas na célula de identidade a pedido do titular informações sucintas sobre o tipo sanguíneo à disposição de doar órgãos em casos de morte e condições particulares de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do titular. Por isso, apresentamos o substitutivo a seguir, o qual pretende alterar a Lei nº 24.971-2024, que dispõe sobre a inclusão na carteira de identidade ou em outro documento de identificação pessoal de informação sobre deficiência, doença grave ou outra condição incapacitante ou limitante de caráter permanente para nela concluir a realização de ostomia permanente como condição limitante como informação a constar na carteira de identidade do documento de identificação. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1021-2023 na forma de substitutivo nº 1. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Pela ordem, a palavra com a deputada Ana Paula Siqueira. Presidente Arnaldo, colegas deputados aqui presentes, colega deputada doutor Jean Freire, estou passando aqui na comissão, presidente, para agradecer vossas excelências pela aprovação do projeto anterior, projeto de lei 3.795 de minha autoria, que institui o dia 18 de outubro como o dia de conscientização sobre o que matéria e menopausa, algo que é muito importante para toda a nossa sociedade, especialmente para nós, mulheres, dado, doutor Jean, que hoje, com o envelhecimento da nossa população, nós, mulheres, viveremos pelo menos um terço das nossas vidas nesse período. Período esse que traz grandes impactos para a vida social, para a saúde das mulheres e que nós temos muito debatido aqui nesta casa, inclusive na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, que estou como presidenta, a necessidade do fortalecimento das políticas públicas de atendimento a essas mulheres, um fortalecimento, inclusive, das políticas instituídas hoje pelo SUS. Então, eu queria muito agradecer a cada um dos deputados que aqui apreciaram esse projeto, agradecer à Associação Menopausa Feliz, que tem feito um brilhante trabalho de conscientização e que nós esperamos agora que esse projeto possa estar no plenário, ser aprovado, se transformar em lei e, com isso, contribuirmos com a qualidade de vida das mulheres mineiras e brasileiras. Muito obrigada, presidente e colegas deputados. Obrigada, doutor Jean Relator. Deputada Ana Paula, parabéns pela iniciativa e seja sempre muito bem-vinda a esta comissão com o brilhante trabalho que a V. Exª desenvolve aqui na Assembleia. Obrigada. Projeto de lei 1761 de 2023, primeiro turno, institui diretrizes para a política estadual de linguagem simples nos órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire, aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto de lei em privilidade institui diretrizes para a política estadual de linguagem simples nos órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, autarquia e fundacional. Autárquica e fundacional. O projeto de lei em análise tem por objetivo estabelecer diretrizes para a política estadual de linguagem simples definindo objetivos, princípios e procedimentos a serem aplicados pelos órgãos e pelas entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional em função de comunicações com a população. Segundo o artigo 4º do projeto, entende-se por linguagem simples e conjunto de técnicas para transmitir informação de maneira clara e objetiva, de modo que as palavras, a estrutura e o layout da mensagem permitam ao leitor identificar, compreender e utilizar a informação buscada. A Lei dos Direitos do Usuário do Serviço Público, Lei Federal nº 13.460, 2017, dispõe em seu artigo 5º que o usuário tem direito à adequada prestação do serviço, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos utilizarem de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos. Neste mesmo sentido, a Lei de Acesso à Informação, Lei Federal nº 12.527, 2011, determina que o Estado deva garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis de forma transparente, clara, em linguagem de fácil compreensão. A diretriz semelhante no que se refere à elaboração de leis e demais atos normativos infralegais no termo do artigo 11 de lei complementar nº 95 de 1998. Artigo 11, as disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica observadas para esses propósitos. Quanto à iniciativa para a apresentação do projeto de lei, inúmeros precedentes dessa comissão firmaram o entendimento de que proposições, ainda que de iniciativa parlamentar, podem fixar diretriz de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que entrem em detalhes ou disponham sobre a competência de órgãos da administração pública direta e indireta, permanecendo a cargo do poder executivo definir a melhor forma de implementá-las. A Constituição da República em 1988 consagra em seu artigo 2º o princípio da separação de poderes e ao estabelecer as regras de competência de cada poder, confere aos legislativos as competências legisferentes e fiscalizadora e ao executivo as atividades administrativas. Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de que o projeto tramite nessa casa, mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei, eventualmente dele originária, exigirá o concurso da vontade do executivo, que detém competência privativa para as providências indispensáveis ao sucesso da medida. Em razão do esforço, julgamos oportuno na apresentação ao final desse parecer de substitutivo com o escopo de adequar a proposição às balizas constitucionais que estabeleçam iniciativa privativa para cada matéria. Em análise jurídica da proposição, verifica-se que há dispositivos no seu conteúdo original que buscam para um status legal a matéria que, por sua natureza, tem caráter eminentemente administrativo, situada no campo da atuação do Poder Executivo, como no caso do artigo 6º do texto original. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 1761-2023 na forma do substitutivo número 1. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Peço vista, senhor presidente. É regimental vista concedida ao deputado Charles Santos. Projeto de resolução número 26 de 2023, primeiro turno, susta os efeitos do artigo 5º da resolução número 5.295 de 13 de julho de 2023 do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia aos colegas, a todos que nos acompanham. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, projeto de resolução número 26 de 2023, susta os efeitos do artigo 5º da resolução 5.295 de 13 de julho de 2023 do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. O projeto de resolução em tela pretende sustar os efeitos do artigo 5º como já colocado aqui como posto e ditado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. A Constituição da República de 1984 em seu inciso 4 atribui ao Presidente da República a competência privativa para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Por outro lado, seu artigo 49, inciso 5, trata de competência exclusiva do Congresso Nacional para assustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem no poder regulamentar. Os regulamentos são prescrições práticas que objetivam preparar a execução das leis completando-as nos detalhes sem, todavia, alterar-lhes o texto ou o objetivo. São atos administrativos normativos e secundários que estabelecem normas gerais e impessoais. O poder regulamentar enfrenta limitações, não pode exceder os limites da função executiva, o que significa dizer que não podem fazer, às vezes, de função legislativa formal, modificando ou abrogando normas primárias, leis formais. Não pode ultrapassar os limites da lei que regulamenta disposto ultra ou extra leg. A figura da designação do militar da reserva remunerada está prevista no artigo 136, parágrafo 2º da lei 5.301 de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Aos militares da reserva remunerada que forem designados para o serviço ativo serão assegurados os mesmos direitos dos militares da ativa por força do disposto no artigo 136, parágrafo 5º. A partir do contexto normativo vigente no Estado, entendemos que a proposição em apreço merece prosperar nesta casa, porque o disposto cujos efeitos se pretende sustar efetivamente ultrapassou os limites constitucionais do exercício válido do poder regulamentar. Com efeito, os militares estaduais investidos no serviço ativo fazem jus ao pagamento de abono de férias a ser calculado à razão de um terço incidente sobre o soldo que lhe é pago. Isso por força de norma constitucional de aplicabilidade plena e eficácia imediata previsto no artigo 7º, inciso 17 e artigo 142, parágrafo 3º e inciso 8 da Constituição Federal. O ato normativo impugnado aparentemente determina que o abono de férias a ser pago aos militares da reserva designados ou reconduzidos ao serviço ativo não seja calculado sobre a remuneração normal do cargo. Por isso, ele limita direito social e que o militar da reserva designado para o serviço ativo faz jus e, por isso, configura exercício irregular do poder regulamentar e dá causa ao exercício do controle legislativo previsto no artigo 62 inciso 30 primeira parte da Constituição Estadual. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de resolução 26 de 2023 é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria agradecer Vossa Excelência pela oportunidade e de forma muito objetiva agradecer o deputado Charles Santos pela relatoria da matéria. Há tempos a gente vem batendo essa tecla. Infelizmente, tem pessoas que acham que pode legislar sem passar pelo crivo popular, sem passar pela disputa eleitoral. Este é um ato do ex-comandante geral da PM, o coronel Rodrigo Piasse, que de forma ilegal, absurda, alterou um dispositivo na lei complementar 5.301, que é a lei que trata dos estatus militares. O relator, de forma brilhante, trouxe aqui o dispositivo no artigo 84, inciso 4º da Constituição da República, onde traz que o decreto é para fiel cumprimento de lei, decreto, portaria, resoluções ou quejandos, como disse o nosso grande administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello. E aqui, além de trazer o dispositivo da Constituição da República, ataca o cerne da questão, onde vai até os estatutos militares, que é uma lei complementar. O comandante-geral da PM, o ex-comandante-geral da PM, se sentindo legislador, foi lá e alterou a forma de pagamento dos militares reconvocados da Polícia Militar através de uma resolução. Então, o que o nosso relator faz aqui hoje é justiça com os nossos militares, a forma de pagamento do terço de férias não estava sendo contabilizado sobre o todo, mas apenas sobre o terço da reconvocação. Olha, se ele faz jus a todos os direitos e a ele também é cobrado todos os deveres, a regra é muito clara estabelecida em lei complementar. Por isso, eu quero agradecer aqui o relator e agradecer ao presidente por mais uma vez de forma ágil ter pautado a matéria. Muito obrigado. Projeto de Lei 1.500 de 2023, primeiro turno, altera a Lei 18.030 de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. De autoria, deputado Lucas Lasmar, houve o parecer pela judicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 e foi concedido vista desse parecer a meu pedido. O projeto é de relatoria, deputado Tiago Cota, tendo em vista a sua ausência e a ausência de pressupostos regimentais, está retirado de pauta. Projeto de Lei 136, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a conceder isenção fiscal a instituições de ensino médio e superior que forneçam bolsas de estudo a atletas em situação de hipossuficiência. de autoria do deputado doutor Jean Freire, também de relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista a sua ausência e a ausência de pressupostos regimentais, o projeto está retirado de pauta. Projeto de Lei 1932, de 2023, primeiro turno, institui a comenda Dona Valdete das meninas de Sinhar e das outras providências. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Tem condições, presidente? Com a palavra do deputado Charles Santos. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto de lei e análise pretende, em síntese, instituir a comenda Dona Valdete das meninas de Sinhar com a finalidade de homenagear pessoas físicas e jurídicas que tenham realizado trabalhos e ações relevantes em prol das mulheres negras por meio de atividades relacionadas com a promoção da cidadania, a promoção da dignidade humana, o combate à discriminação e as demais formas de intolerância, a promoção social dos vitimados por atos ou situações discriminatórias e a produção literária, artística e cultural de raiz afrodescendente. Inicialmente, reafirmamos que compete a este órgão colegiado somente o exame da admissibilidade da proposição, considerando seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Desse modo, a comissão relacionada ao mérito caberá a análise e o estudo dos aspectos de oportunidade e adequação das medidas propostas pelo projeto, considerando-se, inclusive, as matérias em tramitação nesta Assembleia que visa instituir comendas, prêmios ou honrarias similares. Com relação ao exame da competência legislativa, cabe ao Estado, segundo o parágrafo primeiro do artigo 25, as competências que não lhe sejam vedadas pelo texto constitucional. Como a instituição de prêmios não está relacionada nos citados dispositivos, pode ser considerada como competência legislativa remanescente dos Estados federados. Embora não haja óbices à tramitação da proposição e exame, esta apresenta impropriedades que devem ser sanadas. Primeiramente, a determinação da composição do comitê previsto no artigo 3º invade a esfera da autonomia administrativa do poder executivo. Na mesma perspectiva, não há necessidade de se descreverem os atos administrativos comuns a esse tipo de homenagem, como indicação das autoridades que assinarão o diploma a ser entregue, inscrição de dados dos agraciados em livro especial e publicação de seus nomes. Na verdade, os referidos comandos devem ser suprimidos não só por se revelarem indispensáveis, mas também e, sobretudo, por serem incompatíveis com o princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição da República. Por tais razões, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1 para corrigir as imperfeições apontadas e promover a adequação do texto do projeto de lei à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1932-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 institui a comenda Dona Valdete das Meninas de Sinhar. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º fica instituído a comenda Dona Valdete das Meninas de Sinhar. Artigo 2º a comenda Dona Valdete das Meninas de Sinhar destina-se a homenagear pessoas físicas e jurídicas que tenham realizado trabalhos e ações relevantes em prol das mulheres negras no Estado por meio de atividades relacionadas com inciso 1 a promoção da cidadania incisos inciso 2 a promoção da dignidade humana 3 o combate à discriminação e as demais formas de intolerância 4 a promoção social dos vitimados dos atos ou situações discriminatórias e 5 a produção literária artística e cultural de raiz afrodescendente artigo 3º a comenda Dona Valdete das Meninas de Sinhar será concedida anualmente pelo governador do Estado no dia 25 de julho como parte das comemorações do dia municipal da mulher negra Dona Valdete de Sinhar Cordeiro perdão Dona Valdete da Silva Cordeiro instituído pela lei municipal de Belo Horizonte 10.969 de 13 de setembro de 2016 artigo 4º a comenda Dona Valdete das Meninas de Sinhar será administrada por um comitê a ser designado pelo governador do Estado artigo 5º esta lei entrevigou na data de sua publicação este é o relatório presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2.294 de 2024 primeiro turno institui o programa de orientação e informações sobre o transtorno do espectro autista o TEA durante o pré-natal de autoria da deputada Nayara Rocha relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista sua ausência ausência de pressupostos regimentais o projeto está retirado de pauta projeto de lei 2.469 de 2024 primeiro turno estabelece diretrizes para fixação de sinalizadores que identifiquem a presença de pessoas autistas em quartos ou enfermarias de estabelecimentos hospitalares em casos de internação e da outras providências de autoria da deputada Maria Clara Marra relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista sua ausência e ausência de pressupostos regimentais o projeto está retirado de pauta projeto de lei 2.596 de 2024 primeiro turno altera a lei nº 16.279 de 20 de julho de 2003 que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no estado de autoria do deputado Enes Cândido relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista sua ausência e ausência de pressupostos regimentais está retirado de pauta projeto de lei 2.603 de 2024 primeiro turno institui a carteira de identificação do acompanhante ou cuidador de pessoas com necessidades especiais CIAC e da outras providências de autoria do deputado Zé Guilherme relatoria do deputado Charles Santos a quem eu indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos obrigado senhor presidente projeto de lei análise em análise de autoria do deputado Zé Guilherme pretende instituir a carteira de identificação do acompanhante ou cuidador de pessoa com necessidades especiais CIAC o tema versado no projeto enquadra-se na competência legislativa otorgada ao estado membro pela constituição federal de 1988 com efeito segundo o disposto no artigo 23 inciso 2 da carta da república constitui competência comum da união dos estados e dos municípios cuidar da saúde e da assistência pública da proteção e da garantia de pessoas com deficiência a regulamentação da atividade cuidador compete à união nos termos do artigo 22 inciso 16 da constituição da república no entanto a previsão enorme estadual de comando visando estimular o fortalecimento da atividade não esbarra em óbice jurídico considerando que já temos em nosso ordenamento jurídico estadual a lei 21.155 de 17 de janeiro de 2014 que institui a política estadual para o estímulo da atividade de cuidador de idoso apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido para ampliar o escopo da referida norma abarcando as demais hipóteses de cuidadores bem como para atualizar sua terminologia e prever o estímulo à emissão de carteira de identificação desses profissionais em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2603 de 2024 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a emenda e os artigos primeiro segundo e terceiro da lei 21.155 155 17 de janeiro 2014 que institui a política estadual para o estímulo da atividade cuidador de idosos a assembleia legislativa do estado de nas gerais decreta artigo primeiro o artigo primeiro da lei 21.155 de 17 de janeiro 2014 passa a vigorar com a seguinte redação fica instituída a política estadual para o estímulo da atividade cuidador de pessoa idosa com deficiência ou com doença grave ou incapacitante artigo segundo o artigo segundo da lei 21.155 17 de janeiro 2014 passa a vigorar com a seguinte redação são princípios da política de que trata esta lei inciso um proteção dos direitos humanos dois formação da ética do respeito e da solidariedade três melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa com deficiência ou com doença grave ou incapacitante quatro manutenção da convivência social da pessoa idosa com deficiência ou com doença grave ou incapacitante artigo terceiro o artigo terceiro da lei 21.155 de 17 de janeiro 2014 passa a vigorar com a seguinte redação são objetivos da política de que trata esta lei inciso primeiro incentivar a formação de profissionais cuidadores de pessoa idosa com deficiência ou com doença grave ou incapacitante no estado dois contribuir para o fortalecimento da profissão de cuidador de pessoa idosa com deficiência ou com doença grave ou incapacitante como área específica de atuação e ampliar o número de profissionais qualificados nessa área três promover a divulgação da profissão de cuidador de pessoa idosa com deficiência ou com doença grave ou incapacitante estimulando a realização de palestras cujos cursos e fóruns a respeito da profissão quatro contribuir para a melhoria da atenção prestada a pessoa idosa a pessoas com deficiência ou a pessoa com doença grave ou incapacitante com auxílio de um profissional qualificado parágrafo único para os fins do disposto nos incisos dois e três o estado estimulará a emissão de carteira de identificação de cuidador de pessoa idosa com deficiência ou com doença grave ou incapacitante nos termos de regulamento artigo quarto a emenda da lei 21.155 de 17 de janeiro de 2014 passa a ser abre aspas institui a política estadual para o estímulo da atividade de cuidador de pessoa idosa com deficiência ou com pessoa grave ou incapacitante fecha aspas artigo quinto esta lei entrevigou na data de sua publicação este é o parecer presidente o parecer está em discussão para discutir o deputado Bruno Engler presidente queria só de maneira muito breve cumprimentar o deputado José Guilherme pelo projeto de lei cumprimentar o deputado Charles Santos pelo relatório como todos vocês sabem estou voltando agora de uma campanha municipal e tive a oportunidade de conhecer aqui em Belo Horizonte a realidade de muitas famílias atípicas de muitos daqueles que tem que cuidar de pessoas com necessidades especiais e muitas vezes é um fardo muito pesado às vezes a gente se preocupa só com aqueles que tem as necessidades especiais mas esquece de cuidar de quem cuida e esse é um projeto muito sensível por parte do deputado José Guilherme o relatório do deputado Charles Santos também é brilhante imagino que ninguém aqui na casa vá se opor a esse projeto mas queria fazer essa manifestação parabenizando tanto o autor como relator o parecer continua em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2689 de 2024 primeiro turno altera a destinação do imóvel de que trata a lei número 16.647 de 5 de janeiro de 2007 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Andradas o imóvel que especifica de autoria do deputado Rodrigo Lopes relatoria do deputado Charles Santos aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra o deputado Charles Santos projeto de lei 2689 de autoria do deputado Rodrigo Lopes visa alterar a destinação do imóvel de que trata a lei 16.647 de 5 de janeiro de 2007 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Andradas o bem que especifica assim como o prazo para o cumprimento da nova destinação a lhe ser conferida o artigo primeiro da proposição em análise altera a destinação do bem dada pela lei 16.647 de 2007 a fim de que se destine a implantação de empreendimento de fomento ao cooperativismo e ao empreendedorismo mediante parcerias com associações cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG na nota técnica 285 de 2024 manifestou-se favoravelmente a alteração proposta pois o Estado não possui o projeto para a utilização do bem ressaltando que o município não deu a destinação prevista na lei estadual 16.647 de 2007 a CEPLAG sugeriu ainda a inserção de cláusula de inalienabilidade no projeto de lei tendo em vista a preservação do patrimônio à luz do interesse público desse modo embora não haja óbvia tramitação da matéria em exame apresentamos ao final do esparecer o substitutivo número 1 com a finalidade de aprimorar o texto e acrescentar cláusula de inalienabilidade como observado pela CEPLAG ressaltamos que os aspectos meritórios serão oportunamente analisados pela comissão de mérito em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2689 2024 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 altera a destinação do imóvel de que trata a lei 16.647 5 de janeiro de 2007 que autoriza o poder executivo aduado ao município de Andras o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o imóvel de que trata a lei 16.647 de 5 de janeiro de 2007 passa a destinar-se a atividade de fomento ao cooperativismo e ao associativismo parágrafo único o imóvel a que se refere este artigo reverterá o patrimônio do doador se findo o prazo de 5 anos contados na data de publicação desta lei não lhe tiver sido dada a destinação prevista no caput artigo 2 o imóvel ao que se refere o artigo 1 não poderá ser alienado pelo município donatário nos termos do parágrafo segundo do artigo 76 da lei federal 14.133 de 1º de abril de 2021 artigo 3 esta lei entrevigou na data de sua publicação este é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 2707 de 2024 primeiro turno institui a campanha estadual de conscientização sobre a febre oropouche de autoria do deputado Charles Santos relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista sua ausência e ausência de pressupostos regimentais está retirado de pauta o projeto de lei 7.718 de 2024 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural e gastronômico do estado a coxinha do bar do Apolo na cidade de Araguari de autoria do deputado Raul Belém relatoria do deputado Charles Santos aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra o deputado Charles Santos de autoria do deputado Raul Belém a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural e gastronômico do estado a coxinha do bar Apolo na cidade de Araguari esclarecemos que não compete esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo a comissão de cultura a seguir realizar esta análise com base nos elementos fáticos e que dispõe em face do exposto concluímos pela juricidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2718-2024 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado da coxinha do bar Apolo na cidade de Araguari a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24.219 de 15 de julho de 2022 a coxinha do bar Apolo na cidade de Araguari artigo 2 o reconhecimento de que trata esta lei conforme dispõe o artigo 2 da lei 24.219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3 esta lei entre vigor na data de sua publicação ao parecer o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado a presidência suspende só por um minuto para organizar a pauta aqui 139 de 2007 que institui a política de incentivo ao uso da bicicleta no estado de minas gerais de autoria do deputado sargento rodrigues relatoria do deputado bruno engler quem dá que está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado bruno engler de autoria do deputado sargento rodrigues a proposição em epígrafe altera o artigo terceiro da lei 16.939 2007 que institui a política de incentivo ao uso da bicicleta no estado de minas gerais em cumprimento ao disposto no artigo 173 parágrafos segundo e terceiro do referido regimento a esta proposição foi anexado o projeto de lei 820 de 2023 de autoria dos deputados sargento rodrigues e dorgal andrada que contém objeto semelhante ao propugnado pela proposição do estudo o projeto em epígrafe pretende alterar a lei 16.939 2007 que institui a política de incentivo ao uso da bicicleta no estado de minas gerais a fim de acrescentar um objetivo a ser buscado pelo estado qual seja o desenvolvimento de ferramentas que assegurem maior segurança ao ciclista e a rastreabilidade das bicicletas que circulam no estado com o aumento de bicicletas circulando pelas ruas o número de furtos e roubos desse tipo de veículo sofreu expressivo incremento com efeito a proposta em análise se aprovada pautará a atuação do poder executivo que ao dar concreção a política de incentivo ao uso da bicicleta deverá observar o novo mandamento legal importante mencionar neste ponto que essa comissão possui entendimento consolidado no sentido de que o legislativo pode e deve atuar na discussão das políticas públicas a serem implantadas em nosso estado nesse sentido o projeto de lei ainda que de iniciativa parlamentar pode fixar diretrizes parâmetros e objetivos de políticas públicas estaduais não se admitindo todavia que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessa política assim cabe ao parlamento fixar tais balizas permanecendo a cargo do poder executivo definir melhor a forma de implementá-las no sentido de aperfeiçoar o projeto acolhendo as inovações contidas na proposição anexada bem corrigindo detalhes da técnica legislativa faça-se necessário apresentar o substitutivo número 1 ao final redigido por fim ressaltamos que em vista do disposto no parágrafo 3 no artigo 173 do regimento interno essa comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição ao projeto de lei sob comendo assim todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a ela tendo em vista a semelhança que guarda com a proposição e análise em face do exposto conclui sua judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2510-2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 altera a lei 16.939 16 de agosto 2007 que institui a política de incentivo ao uso da bicicleta no estado de Minas Gerais a Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado 16 de agosto 2007 o seguinte inciso 5 promover medidas para garantir a segurança dos ciclistas artigo 2 fica acrescentado o artigo 3 da lei 16.939 2007 os seguintes incisos 9 10 e 11 demarcação de vias públicas para a prática do ciclismo esportivo promoção de campanhas publicitárias voltadas para a segurança na utilização de vias públicas compartilhadas entre veículos automotores e bicicletas destinação de espaço nos veículos de comunicação imprensa televisiva radiofônica e eletrônica dos poderes do estado para a divulgação de campanhas educativas que promovam a segurança na utilização das vias públicas compartilhadas entre veículos automotores e bicicletas e o respeito às normas contidas na lei federal 9.503 de 23 de setembro de 1997 que institui o código de trânsito brasileiro apoio às iniciativas e tecnologias de registro ou rastreadibilidade de bicicletas e de seus componentes artigo 3 essa lei entrevigou na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2.405 de 2024 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de campestre o imóvel que especifica de autoria do deputado antônio carlos arantes relatoria do deputado bruno engler que o indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra o deputado de autoria do deputado antônio carlos arantes projeto de lei epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de campestre o imóvel que especifica o parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado a ampliação de atendimento da educação infantil em resposta ao requerimento dessa comissão a secretaria de estado de governo enviou a nota técnica 270 de 2024 da secretaria de estado de planejamento e gestão por meio da qual este órgão informou a sua concordância com a alienação pleiteada explicou que o bem está vinculado à secretaria de estado de educação que consultada aqueceu com a referida transferência a seu turno a prefeitura municipal de campestre por meio do ofício 315 de 2024 confirmou seu interesse na doação e exame em fase do exposto concluir sua judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2405-2024 com a emenda número 1 a seguir redida emenda número 1 desse ao artigo 1º a seguinte redação artigo 1º fica o poder executivo autorizado a doar ao município de campestre um imóvel com área de 1680 m² situado na avenida Antônio Carlos naquele município registrado sob o número 4007-145 do livro 3H no cartório de registro de imóveis da comarca de campestre parágrafo único o imóvel a que se refere o capo destino-se a prestação de serviços educacionais este é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2607-2024 primeiro turno autoriza o poder executivo aduar ao município de Juatuba o imóvel que especifica de autoria do deputado doutor Maurício relatoria do deputado Bruno Engler que ainda está em condição da emissão do parecer senhor presidente apresenta o requerimento de diligência da secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passa essa segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário a presidência vai chamar os projetos em bloco dessa vez não haverá necessidade porque nós temos apenas dois projetos a serem apreciados na segunda fase Projeto de relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista sua ausência os prazos regimentais avoca a relatoria e passa a leitura Projeto de lei 2610-2024 dispõe sobre a mudança de denominação da escola estadual Labor Clube situada no município do Governador Valadares de autoria do deputado Enes Cândido concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado Projeto de lei 2692-2024 turno único da denominação ao lago da represa do rio Paraibuna compreendido entre os municípios de Eubank da Câmara e Santos Dumont de autoria do deputado Raul Belém e relatoria do deputado Charles Santos a quem eu passo a palavra Sr. Presidente estou apresentando requerimento de dirigência a Segov O requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão chega à mesa requerimento de comissão número 11 1023-2024 de autoria do deputado Gil Pereira o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada consulta pública para o projeto de lei 2819-2024 que institui o dia estadual do auditor de controle externo no âmbito do estado de Minas Gerais o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos